A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL BUDO Lerolar Lerolar A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Yes CIDADE NO BRASIL Obrigado por assistir. Eu gostaria de agradecer até aqui. Mas... eu estou aqui. O que é isso? Mas... eu queria que você tenha gostado desse jeito. Sim. Mas eu quero continuar aqui. Quero fazer a judaça. Eu quero fazer a judaça. Eu quero fazer a judaça. Eu vou fazer a judaça. Eu vou fazer a judaça. Eu não me esqueça de falar com você. Eu vou fazer a judaça. Eu vou fazer a judaça. Eu vou fazer a judaça. Eu não sei. Eu vou falar com isso. Eu vou falar com a judaça. E aí O que é isso? 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 O que é isso?